Salve, salve rapazadinha do Youtube, eu sou o Erri e no vídeo de hoje rapazadinha eu vou mostrar aqui pra vocês tudo o que que eu investi na nova atualização do standoff 2 que veio, no caso a atualização que veio de 6 anos do standoff 2 Vou mostrar pra vocês tudo o que que eu fiz no standoff 2, vocês vão ver ali que eu já estou com 260 itens, vocês vão ver aqui que eu to com luva, faca, tamo aqui a WP, ZM4, tamo com alguns itens aqui novos né, que lançaram no standoff 2 Tem alguns itens meus que são itens velhos que saíram do mercado porque deu um, não sei, o standoff 2 de vez em quando, quando você deixa muito tempo o item parado no mercado ele tá tirando Então vocês vão ver que tem alguns itens aqui que eu tava tirando, aqui são os pingentes novos, esse aqui é o adesivo de especial de clã lá de quem tava ali na ascensionzinha bonitinha Tá aqui ó, ascension 3 da Dragon Rise, bonitão, esse aqui só pra quem fez mesmo o da Dragon Rise, vocês vão ver que tá aqui os adesivos que eu investi em geral, eu comprei Comprei o sticker Hot Winner Party e comprei o Snow, vamos vir aqui no mercado, vocês vão ver que vai tá aqui os itens padrões no mercado Esse aqui não comprei nada de mais desses itens caros, não comprei nada de muito mais, nada de muito menos O que a gente vai vir aqui no meu histórico e no meu histórico de compras, vocês vão ver que eu comprei muitos e muitos adesivos, muitos como esse aqui ó, comprei por 0,99 Eles tão 12 e pouco, quem tava nos acompanhando lá no Instagram vai ver que a gente investiu tudo isso aqui, eu comprei no 5 de abril Esses adesivos abaixaram até mais tá, teve gente que falou pra mim que comprou por 7,60, 7,50, então eles abaixaram até mais Eu podia ter dado mais lucro, comprando eles mais barato, porém eu quis arriscar e comprar agora porque vai que eles subiam de preço né Que é o que eu falei pro pessoal ó, vai passar o hype da atualização, todo mundo vai pegar e vai começar a parar de vender os adesivos, vai começar a comprar e vai subir Então teve bastante gente que acompanhou lá pelo Instagram e aproveitou muito, se você não tá acompanhando no Instagram, tá perdendo, vai lá acompanha Aproveita no Instagram que você vai lucrar bastante, isso aqui que eu comprei por 9, teve gente que me falou que esse que eu comprei por 9 abaixou mais Esse da arvorezinha que baixou pra 6 e pouco, 6,80 se eu não me engano, mas eles abaixaram na média de 7 de gold, que é o que a gente pode falar pra vocês O único que eu não lucrei, que eu vou falar pra verdade, o único item que eu não lucrei, tá bugando a volta lá pra cima quando carrega o negócio O único item que eu não lucrei foi a faca, porque a faca tá literalmente o mesmo preço que abaixou realmente mais, foram os adesivos Essa aqui é a luva, eu comprei por 600, ela abaixou até pra 500 e pouco, tá 800, vamos ver se eu fosse vender ela aqui, se eu já lucraria alguma coisa com ela Ó, já lucraria 40 de gold, que já é lucro, e a faca 772 que eu paguei, ela continua o mesmo preço, ela não abaixou muito, o que realmente abaixou Foram algumas luvas, itens que o pessoal não gosta muito, esses itens que eu comprei, vocês vão ver, eu vou arredondar né, que eu comprei todos pela média de 9 O sticker da árvore, já tá aqui no 13, é 13, pô, biu, vai subir em árvores, carachas meu Já tamo lucrando 1 e pouco nele, lembrando que quem comprou mais barato, teve ali, esperou mais um pouco, foi mais calmo, comprou por 6 e pouco O 7 tá lucrando muito mais, esse aqui que eu comprei por 9, tá aí um 12,50 mais ou menos pra vender Aí ó, já tá 10, então todos eu tô lucrando o mínimo 1 de gold, em cima de cada um, como são mais ou menos 200 e poucos itens Vamos arredondar, porque tem os outros itens aqui que não são, 200 itens, já dá 200 de gold de lucro, fácil, fácil Eu dou várias e várias dicas nos stories do Instagram, por quê? Porque eu não vou fazer um vídeo pra vocês de um minuto falando, ó pessoal, compre esse adesivo aqui que tá barato Pronto, acabou o vídeo, então acompanha lá no Instagram, eu não tô fazendo esse passo no Stand Off 2 Porque eu tive vários problemas aí, familiares, pessoais aí, quem tá acompanhando os vídeos de vlog, sim Eu tô postando vlog aqui no canal, tá acompanhando, sabe, mas, pra você que assistiu esse vídeo até aqui Lá no nosso Instagram, a gente tá sorteando dois passes totalmente gratuitos pra vocês, lá no Instagram Tudo que você precisa fazer é o quê? Me seguir lá no Instagram, acompanhar os stories no Instagram Olhar os destaques do perfil, lá nos destaques do meu perfil, eu tô mostrando pra vocês lá como é que ganha Dois passes é literalmente 100% gratuito, não precisa pagar nada pra participar do sorteio O sorteio é tudo graças, tudo que você precisa fazer é basicamente ser seguidor do Instagram E olhar tudo que a gente posta no Instagram Simples, rápido, prática e rasteira Se você gostou do vídeo, deixa seu like Comenta aí se você investiu na atualização, qual o preço que você pagou, deixou de pagar Eu sou o Herria, eu te espero nos próximos vídeos Tchau Tchau